Música Boa noite linda para vocês acompanhando a Justiça Pro Trabalho Estamos aqui no GiroCast para falar de um assunto muito interessante que é a inteligência artificial e o mercado de trabalho do futuro A gente hoje trouxe uma convidada muito especial que é a professora da FAEP que é a professora Kátia Marcorino Seja bem-vinda professora Muito obrigada A gente tem muito desafio pela frente aí muita coisa para falar sobre isso A professora coordena a área de TI e também da aula Professora, o que é a IA e como está impactando as nossas vidas nesse momento? Bom, todo mundo pensa que a inteligência artificial é um robô ou alguma coisa assim do futuro, né? Na verdade a gente já convive com a inteligência artificial há algum tempo porque todo mundo acaba falando com um chatbot de um banco ou faz uma pesquisa na internet ou usa algum aplicativo que às vezes nem faz ideia que por trás dela tem uma inteligência artificial mas também pode ser um robô humanoide pode ser um software de controle de um hospital, por exemplo Então, a inteligência artificial é uma nova ciência não tão nova porque ela surgiu em 1950 mas agora ela se tornou mais comercial e ela está presente em todas as áreas da vida da gente muitas vezes a gente nem se dá conta disso E a gente já começou falando, né? IA é exatamente inteligência artificial, né? A sigla que é a maneira que a agir é que é usada dentro do meio corporativo Exatamente E também dentro da parte educacional, né? Também E qual o impacto esperado para o mercado de trabalho nos próximos anos com a implantação da inteligência artificial? Existem duas linhas aí, né? Tem o pessoal da teoria da conspiração que acha que vai acabar o mundo vai acabar todos os empregos as pessoas não vão ter mais o que fazer e tem o lado que eu considero o melhor lado a gente tem que estar sempre pensando positivamente, né? Então, hoje a gente não tem muita certeza do que vai acontecer as coisas estão indo realmente muito mais rápida do que se imaginava mas muitos empregos vão desaparecer como já desapareceram muitos outros em outros momentos em outras revoluções que a gente já passou e muitos outros empregos irão surgir, né? Como hoje, por exemplo a gente tem aí os empregos relacionados a drone, né? Que a gente não tinha no passado e a gente tem aí os empregos desaparecendo que praticamente não existem mais como a sensorista, por exemplo o lanterinha de cinema que já não existe mais então é só mais uma fase de transição mas nessa fase de transição a tecnologia vai estar muito mais sendo solicitada em quase todas as funções O outro dia a gente estava assistindo uma reportagem até que falava dessa parte dos drones, né? Então, a gente é muito utilizado para a exterminação de pragas, né? Nos campos está sendo cada vez mais utilizado e ele impede que o agrotóxico ele caia mais fora mas que ele caia mais centrado onde de fato ele tem que cair para que o alimento chegue na nossa mesa de uma maneira melhor de uma maneira mais confortável de uma maneira mais saudável mas sem prejudicar o restante do ambiente, né? Os drones também são usados hoje para controlar o gado, né? No lugar do peão boiadeiro e associado com a inteligência artificial ele também consegue fazer alguns mapeamentos e dar alguns resultados aí para o agronegócio Imagina, controlar o gado Vocês têm noção do que é isso? Para onde foi isso, né? E para onde foi lá o peão de boiadeiro, né? Então é isso Quais são as principais habilidades e competências que serão necessárias para os profissionais dessa área agora que está sendo impulsionado pela inteligência artificial? Então, quem é profissional de TI vai ter que ter aí um cuidado especial em se aprimorar em algumas ferramentas, né? Em acabar tomando mais propriedade de algumas coisas que antes nós fazíamos manualmente e que agora nós vamos contar com ela neste momento como ferramenta de trabalho Agora, em relação às outras áreas é primordial que você conheça a ferramenta de trabalho da sua área por exemplo, a RH a maioria dos processos de RH agora a seleção dos currículos ela é feita através da inteligência artificial Então, o profissional de RH tem que se apropriar disso para se perpetuar no mercado, né? Então, todas as áreas têm que tentar encontrar uma ferramenta que pode facilitar o seu dia a dia e começar a usá-la para apoio nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, né? E quais são as oportunidades de carreira emergentes com relação a essas novas tecnologias, né? Quais vão desaparecer? Quais são as emergências? Vocês já começam a discutir sobre isso dentro da academia? Então, a gente sente que vai existir uma grande mudança na parte na parte de desenvolvimento de software na parte de ciência de dados de gestão de dados mas em todas as outras áreas a gente fala aí sobre a mudança do profissional de direito a mudança na educação a mudança do profissional de educação vai ter que ter também uma mudança na parte de administração principalmente em relação à contabilidade então são alterações não é que a profissão vai desaparecer totalmente mas ela vai ser transformada pela tecnologia Então, cada vez mais aí a inteligência artificial transformando a tecnologia ainda dentro dessa questão das produções emergentes, professora na academia já tem alguma coisa sobre isso? Tem algumas produções específicas que a gente possa citar já de emergente alguma coisa que mudou até em termos de um nome tinha um nome, agora tem outro porque desapareceu a professora já sentiu esse impacto? É, estão existindo agora novos cursos tem ciências de dados big data que abordam a parte de inteligência artificial eu vi alguns cursos específicos mas eu não vi o conteúdo desses cursos para te dizer propriamente de por que ele vai trabalhar mas a gente tenta colocar a parte de inteligência artificial em tudo na FAEP, por exemplo até os alunos do primeiro semestre de pedagogia tem acesso à inteligência artificial então a gente tenta colocar todos os alunos de todos os cursos com um contato mínimo possível ou mínimo obrigatório com a inteligência artificial para que todos tenham pelo menos uma experiência e entender um pouquinho melhor e entender um pouquinho melhor sobre as ferramentas bacana professora como as empresas estão lidando com a questão ética e a questão de segurança quando o assunto é inteligência artificial? olha, infelizmente nem os países e nem as empresas valorizam muito essa parte de ética e segurança nesse momento segurança sempre ficou aí como um custo e as pessoas não param para pensar nos prejuízos que elas podem ter com a falta de segurança então a insegurança não é um grande investimento principalmente no Brasil em relação a isso só as grandes que acho que pensam um pouco mais para esse lado as pequenas nas vezes não tem nem como investir nisso a parte de LGPD que é a segurança dos dados a lei geral de proteção de dados também fica com o segundo plano e a parte de ética ainda está muito cada país pensa de uma forma cada estado nos Estados Unidos por exemplo, pensa de uma forma tem um momento que eles querem banir outro momento que eles querem utilizar então ainda está muito incerto eu acredito que deveria existir uma organização mundial para fazer esse controle ético mas até o momento não chegou a nenhuma conclusão ainda cada um está pensando de uma forma diferente e indo para um caminho diferente a questão da LGPD ela vai pegar mesmo quando já tiver fiscalização as fiscalizações ainda não estão não estão contidas nisso a gente ainda não está vendo ser fiscalizado quem fez ainda não está tendo uma punição a gente brinca a minha primeira formação é em direito para quem não sabe ainda quem acompanha a notícia já sabe mas a gente está com a equipe nova aqui e a gente brinca em direito o seguinte que lei sem sanção é igual relâmpago sem trovão só faz barulho e não produz efeito nenhum você acredita que nesse sentido tem muita empresa que está esperando ainda ter uma sanção ter uma imposição para poder só implantar a LGPD? olha, eu vi muito a respeito de isso não vai pegar no Brasil e assim, é um absurdo porque é uma proteção para todo mundo para a empresa, para o cliente então eu acho que tem que ser uma mudança de educação mesmo da população, das empresas em pensar nisso como um benefício para todos nós uma mudança cultural qual o papel da educação na preparação dos jovens profissionais que já estão autuando para o mercado de trabalho cada vez mais dominado pela tecnologia da informação? então teve uma mudança na BMCC que é o banco a base nacional comum curricular que fala que a gente tem que estar promovendo o acesso à tecnologia aos alunos do ensino fundamental do médio inclusive do superior então eu acredito que faz parte do professor faz parte da instituição de ensino ofertar esse tipo de contato de tecnologia para os alunos em todos os momentos da vida dele a gente sabe que no Brasil a gente tem algumas dificuldades principalmente na educação pública com acesso à tecnologia mas hoje a gente sabe que um celular em sala de aula pode fazer milagre então a gente tem que ver o que a gente tem disponível e usar isso a nosso favor nós temos um pouquinho de tempo então posso pôr mais umas perguntinhas para a professora que a professora lhe permite? claro algum que é interessante nesse momento que a professora tenha vivido relacionado à inteligência artificial? no ambiente acadêmico? no ambiente acadêmico ou no ambiente relacionado com a sociedade? porque a professora também palestra pela faculdade em outros lugares e tudo mais tem alguma coisa interessante para a professora compartilhar com a gente? olha, o que eu acho estranho é que a gente sempre imagina que o jovem seja antenado em relação a essas coisas e eu faço algumas palestras em escolas de ensino médio e eu percebo que quando eu pergunto vocês já tiveram algum contato com inteligência artificial? e a maioria não tem e eu acho muito estranho porque são jovens na faixa dos 16, 17 anos e eles não tiveram nem curiosidade de fazer uma pesquisa hoje a gente tem a inteligência artificial até no celular se você tem aí o Luisa Luisa Luzia o Luzia está disponível é tipo um chat generativo que você conversa normalmente como se você estivesse conversando com uma pessoa no WhatsApp e eles não tem nem interesse em conhecer isso já na graduação a gente meio que força o aluno a ter esse contato então nós temos na faculdade um canal do YouTube chamado Faipe Tecnologia onde a gente coloca todas as experiências dos alunos como as ferramentas que a gente mostra e desde o semestre passado a gente tem aí os alunos experimentando as inteligências artificiais os primeiros semestres usam a inteligência artificial para a educação então eles falam a respeito da sua experiência em usar como ferramenta de educação e os dos outros semestres que são dos cursos de gestão e dos cursos de TI eles usam para a sua área de trabalho então eles fazem uma pesquisa usando a inteligência artificial para a sua área de trabalho e falam a sua experiência em relação a isso eu acho super legal porque você já vai para o mercado de trabalho pelo menos com uma ideia do que você vai enfrentar e você pode inclusive sugerir no seu ambiente de trabalho o uso de alguma tecnologia professora a gente falou dos drones na questão do autotoxo a gente falou dos drones na questão da condução do gado tem alguma outra inteligência artificial de uma área que a doutora queira comentar com a gente que a gente não conhece ainda para a gente saber mas usando o drone? usando um exemplo a gente usou o drone como exemplo mas eu penso que deve ter alguma coisa diferente na saúde deve ter alguma coisa diferente em diversas outras áreas alguma curiosidade para a gente assim no que a doutora viu já e as vezes as pessoas não falaram tanto ainda ou falaram mas vai para a gente repetir aqui tem eu não vou me recordar do nome agora mas tem um programa uma inteligência artificial que ela controla controla a sepse em hospitais então fala sobre uma pessoa da área de tecnologia que perdeu a filha muito cedo foi vítima de sepse no hospital sepse é infecção generalizada e não existia como ela chega muito sutilmente as vezes o profissional da saúde ele não percebe e quando se percebe é tarde demais e impede-se a vida da pessoa e ele depois que ele perdeu a filha ao invés de ele ficar deprimido e triste ele resolveu desenvolver uma tecnologia e ele desenvolveu uma inteligência artificial exatamente sobre isso e ela faz um medidor como se fosse uma TV e ela controla todos os pacientes então quando ela percebe que o quadro do paciente está caminhando para uma sepse ela solta um alerta na TV e aí toda a parte médica vai focar nesse paciente então essa inteligência artificial ela faz a leitura de prontuários a leitura de toda a parte de informações que ela vai ter dos aparelhos que estão ligados na pessoa e ela faz esse controle 24 horas, 7 dias por semana e o resultado é surpreendente outra coisa que eu fico curiosa é que eu imagino que uma turma que trabalha com inteligência artificial começam a sair coisas novas tem saído coisas novas da universidade? então, nesse primeiro momento eles estão testando as ferramentas eles ainda não estão desenvolvendo mas a gente tem um projeto integrador esse semestre que é exatamente sobre isso no semestre passado eles aplicaram a inteligência artificial em pequenas empresas da comunidade então, o que a gente fez foi eles irem na comunidade verificarem empresas que precisavam de algum tipo de tecnologia e sugerir uma inteligência artificial agora, esse semestre eles vão um pouco mais além eles vão prototipar uma inteligência artificial então, talvez isso não seja uma realidade mas eles já vão dar o primeiro passo de cada um pensar a sua própria inteligência artificial e tentar criar um protótipo para isso e normalmente eles têm espaço eles também vão ter uma integração com outros órgãos sobre a inteligência artificial ou a coisa tem que ser sentada dentro da universidade? o que eles participam é de congressos muitos webinários isso é aberto tanto nós deixamos os nossos webinários e nossas lives abertas para a comunidade como a gente também recebe muitas pessoas para falar dentro da nossa instituição presencialmente online também mas a gente também incentiva o aluno a participar de outros congressos e outros webinários também professora, eu acho que eu amei todo mundo está gostando aqui no estúdio a gente só vê o pessoal assim, concordando com a professora né então a gente já está indo nos encerramentos quem quiser saber outras informações como é que faz para falar com a professora como é que faz para falar com a universidade bom, a FAEP tem as redes sociais FAEP, Faculdade de Educação Paulistana e eu tenho o Instagram que é kati k-a-t underline i-t underline a kati está com dois underlines e eu também quero aproveitar e falar para vocês no vídeo para e dar desculpas se você já está com a inteligência artificial desenvolvida e agora você está querendo melhorar a sua comunicação então eu recolho para vocês o livro Pare de Dar Desculpas 107 Perguntas que vão funcionar com a sua comunicação e que tal levar essa palestra lá na FAEP professora para os alunos aqui é uma palestra que ajuda a parar de dar desculpas porque quem vê a Regina aí bacharel em direito pós-graduária em gestão de comunicação graduada em jornalismo é empresária apresentando aqui o Girocast dentro do Girocast apresentando aqui esse programa de televisão para vocês que é a notícia para o trabalho vocês falam assim não, ela nasceu assim sempre falou assim sempre foi desse jeito nunca desenvolveu mas não tem toda uma história difícil por trás posso falar que eu tenho um atraso de 4 anos escolar dá para acreditar? falando assim dá para acreditar que eu tenho atraso de 4 anos escolar? pois é exatamente porque a minha escola não sabia lidar com o meu QI um pouquinho na semana média e porque eu tenho um estudo da fala escrita levinho chamado dislexia que de vez em quando eu troco alguns nomes alguns sonhos mas mesmo assim eu fiz uma série de coisas que me permitiram chegar e ser comunicóloga e hoje tenho essa palestra também com esse livro treinamento para de dar desculpas 107 perguntas que vão funcionar a sua comunicação então se a sua universidade quiser levar aí se a sua empresa quiser levar para vocês verem é só entrar em contato com a gente aqui tem um link entre o contato do nosso WhatsApp ou pode mandar mensagem também né e a gente vai agradecer mais uma vez aqui o Girocast e agradecer a professora vou agradecer também a Mariana que ajudou na assessoria na produção dessa pauta e pedir licença Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação levando informações que transformem tchau